E aí galerinha do YouTube, estou aqui com um tutorial ensinando a instalar The Thingers Por caso que a Carol Moreira me perguntou como é baixar esse jogo Daí eu falei para ela fazer um vídeo ensinando a ela e agora estou fazendo o vídeo Então vocês vão baixar o Daimon Tools que precisa para instalação Ele é bem simples de ser utilizado Aqui em baixo mesmo no baixo aqui já tem... Já está mostrando como utilizar ele já Bem simples, fácil, rápido O download dele também é rápido de ser feito Vocês vão precisar do BitTorrent para baixar o jogo Aqui em baixo também ensina já a utilizar ele Ele é bem simples de ser utilizado Então, vamos lá Vocês vão vir aqui na do BPC Jogos Torrent E vai abaixar o jogo Só que depois de ter instalado o BitTorrent Torrent, eu uso o BitTorrent mas depende de vocês O jogo também é bem pesadinho e demora para fazer o download São 5GB Vocês vão clicar aqui Vai iniciar o aplicativo Daí vocês, o que vocês vão fazer? Eu recomendo que vocês baixem o BitTorrent Que é o que eu uso aqui, eu vou deixar o link na descrição Vocês vão dar OK Vocês vão escolher a pasta que vocês querem, por exemplo Aqui está no meu HD de jogo Mas um de vocês não vai estar aqui Vai estar aqui no download Daí vocês selecionam a pasta que você quer Aqui ele fica salvo Pode ser na área de trabalho Pode ser na pasta download Mas vamos lá Eu vou cancelar, vocês dão um OK Tá bom? Daí depois de ter abaixado Ele vai vir em formato ISO Daí o que vocês vão fazer? Se vocês tiverem o Diamond Tools Vocês montam a imagem dele por aqui Montar a imagem Ou se vocês tiverem Um enrar instalado no seu PC Que é bem óbvio que já vem no próprio computador Vocês vão vir aqui ó Extrair para Thesender Daí vocês clicam aqui Vai começar a carregar aqui Eu no caso vou cancelar Quase que eu já montei a imagem Daí vai vir essa imagem aqui Daí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em Stoop Thesender 3 Stoop Sims 3 Stoop Daí vai abrir essa janelinha Janelinha A instalação dele É em português Vocês cliquem em OK Começar a instalação Vocês vão clicar em Avançar 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 Aceitar os termos Daí aqui vai pedir esse código Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir Onde está o jogo de vocês Vão pegar o código da instalação Mas vocês também podem pegar no bloc Que eu esta deixando Pro que vocês podem pegar o código Copia Cola Copia Cola Vai fazer isso Pronto, vocês cliquem em avançar No caso, a minha instalação é personalizada Por causa que eu vou mandar para um HD de jogos Na de vocês, vocês vão vir aqui E vão clicar em avançar Daí vocês cliquem em instalar E vai começar a instalação Agora caso vocês tenham também um HD para jogos Que o computador de vocês seja dividido Em vários HD que nem o meu Vocês pegam e selecionam a pasta que vocês querem instalar o jogo No meu eu vou instalar no Gabriel HDG Procurar a pasta The Cinder Que já está aqui selecionada certinho Cinder 3 Game, cliquem em ok Avançar Item no menu inicial Se vocês quiserem, eu não quero Só na área de trabalho Instalar A instalação do jogo é um pouco demorada Então eu vou dar uma pausa no vídeo Então de uns 5 minutos a instalação dele, beleza? Então já terminou aqui a instalação Se você quiser ler o arquivo Você lê, eu não quero Então você clica aqui em concluir Feito isso Você já instalou tudo o jogo Agora só vai faltar a instalação do crack Porque se não, sem o crack Ele vai ficar pedindo um CD Daí você vai ter que comprar o CD Isso daqui você não precisa de comprar o CD, tá bom? Daí você vai pegar todos esses Tudo que tem aqui dentro Você vai dar um CTRL control A Vai clicar em copiar Vai abrir aqui Local do arquivo E aqui dentro Você vai colar os arquivos Você vai clicar em fazer isso Para todos os próximos E clicar em copiar e substituir Pronto O jogo já está instalado Agora é só você clicar Aqui E jogar Vai pedir uma Se eu não me engano Atualização Do jogo Mas você não precisa De fazer essa atualização Eu mesmo não faço Porque eu não gosto Ó Se você clicar em ok Se você quiser Eu clico em não Pra vocês começarem a jogar É só você clicar aqui Pronto Mais nada E até a próxima